É na real que as pessoas sempre acabam me pedindo pra eu trocar de mapa recentemente Estão me pedindo muito Só que meio que eu não tenho como, tá ligado? Porque ultimamente eu não tenho conseguido sair desse mapa aparentemente É como se tivesse alguma coisa me prendendo aí Falo Vitor Lopes mandou Aumenta um Klebin o máximo com uma espada na barriga Já me mandaram pra colocar a espada na barriga do Klebin e aumentar Já mandaram pra eu fazer o Klebin pegar a espada e aumentar Agora é pra eu colocar a espada nele e aumentar ele Entenderam? Tem lógica, tem lógica, entendeu? Vamos que pegar aqui o nosso querido e adorado Klebin Fala aí Klebin E aí bicho, vamos ficar aqui ó Fica aqui do ladinho aqui ó Isso, fica aí Eu vou pegar agora uma espada pra poder colocar na tua cabeça velho Pera aí, só um momento que eu tenho que pegar a espada aqui Tem que ser essa daqui que é a que eu geralmente utilizo, tá ligado? Olha só que bonitinha, você gostou dela? Ela é muito bonitinha, não é mesmo? Agora a gente vai pegar a espada Isso aqui vai ter que ser algo muito rápido, pera aí Deixa eu pegar a minha arma já antes de qualquer coisa Já tem que deixar tudo programado porque senão dá errado É ó, vamos dar só um scale de 10 Não vamos fazer muito, tá ligado? Só 10 já tá ótimo Agora a gente pega a espada, a gente vai mirar nele E vai aí ó, presta atenção Klebin Não vem atrás de mim Eu sei que não vai adiantar nada em nada eu falar isso pra ti Porque tu não vai entender o que eu tô querendo dizer Mas não vem atrás de mim, tá? Agora, pera aí Aqui, a gente mira aqui e vai Não, não foi do jeito que era pra ir Agora eu acho que foi E pegou a mão junto Pegou a mão junto Meu Deus Pera aí, não era pra pegar a mão não Não era pra pegar a mão Pera aí, aqui Vai Ah, nossa Enfiou mesmo, né? Nossa Foi muito fácil de enfiar assim Agora a gente só vai Selecionar ele Deixar ele no chão um pouquinho Deixa ele ali de boa, né? Já que ele tá ali Aí ó Ué, ué, ué É, meio que Meio que não deu certo Não deu muito certo aí Aparentemente Ele sumiu e depois Não deu mais nada Vamos pro próximo então Yey Uma pessoa aleatória mandou Faz uma bola de Klebins E acerta eles Com aquela arma Que dá soco forte Primeiro processo De construção Que a gente vai ter Nesse vídeo, tá ligado? A gente vai colocar aqui Alguns Klebins aqui, ó Assim Vem comigo aqui, mano Acho que isso aqui Já é o suficiente Pra fazer uma bolinha Esse aqui já tá muito entusiasmado Vamos lá então, ó Ó Oi E aí, bicho Vamos começar a fazer eles funcionar Deixa só eu ativar isso aqui, ó Pronto Agora é o seguinte Eu vou ter que fazer alguns processos Diferentes, tá ligado? Como por exemplo A gente faz isso daqui, ó Presta atenção No que eu tô te falando Klebinho Vai pro chão Pera aí, bicho Pera aí, bicho Aqui Assim Aí, ó Temos um Klebinho Num começo do começo Deixa eu arrumar melhor Isso daqui ainda Por causa que os braços Tão balançando aqui E eu não tô gostando Do braço balançando não Aí, ó Temos o começo Eu acho que eu alcancei A perfeição Olha só Olha só Que incrível Que ficou isso Ele tá muito Num formato interessante Tá ligado? Ó Ui Só a cabeça dele Que tá meio balangando, né? Deixa eu prender ela aqui Na... Aí, ó No joelho Aí, agora ele tá de boa A gente vai ter que juntar Outro Klebinho nele Então vamos pegar assim, ó Aí a gente vai Vamos colocar ele meio de lado Assim, ó Vem aqui, Klebinho Dois Vamos colar vocês juntinho Assim, ó Olha só Vai dar muito certo isso Bom, a gente tem um belo começo De uma bola aqui Como vocês conseguem ver Tá dando muito certo Bom, agora a gente vai ter que adicionar Mais um, velho Vamos pegar mais um Mas tá dando certo Até então É, eu... Eu fiz uma bola Eu acho que assim já tá Maravilhosamente Olha só Eu fiz uma bola Fala aí, Klebins Como é que vocês estão aí nessa forma aí? Vai lá Vou jogar vocês Vai lá, B Meu Deus É, a bola vai se movendo, tá ligado? É uma bola viva É isso que é o interessante Olha isso Olha isso Vamos lá, então, agora Pegar aqui Cadê o nosso power puncher? Uh Faz tempo que eu não uso isso aqui, hein? Faz tempo que eu não uso isso aqui, hein? Vai! É, não Pera aí que não deu muito certo Vai! Ou também não tá dando Pera aí, gente Gente Vai lá, gente do céu Eu acho que... É, é Não dá muito certo Porque tá pegando só em um E aí os outros... Meu Deus do céu Ele tá entrando em estado atômico Olha isso Olha isso Nossa Nossa, o que que tá acontecendo aqui? Meu Deus Se vocês querem que eu faça uma bola maior do que essa daqui ainda, velho Deixa aí embaixo nos comentários aí e deixa like, velho Se a gente chegar, na verdade Há 5 mil likes nesse vídeo 5 mil likes eu faço uma bola maior do que essa daqui Eu usei 3 aqui Eu vou usar 30 Juscelio Costa da Rocha mandou E aí, bicho Pega um Klebim Coloca ele numa parede E coloca uma melancinha em cima da cabeça dele Primeiro tenta acertar a melancinha com uma kunai Depois com uma faca E depois com uma arma Vamos lá nesse processo, então Eu vou deixar essa bola viva... Não, não vou deixar a bola viva Porque deixar a Klebim... Nunca é uma boa ideia Nunca é uma boa ideia Vamos pegar nessa parede aqui, então Essa adorável parede aqui Não vou usar aquela lá Geralmente eu utilizo essa dali Vamos usar uma outra Essa daqui, ó Essa aqui é marrom Tem uns negócios aqui, ó Vamos botar aqui um Klebim Todo prontinho Klebim! E aí! Uh! Vamos embora! Bom, Klebim Presta atenção Eu vou te trancar na parede Pra começo de conversa É muito bom saber isso, né? O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Ele... Nem ele sabe Vem aqui Vem aqui que eu te ajudo Vem aqui Assim Eu te ajudo aqui Vai Boa! Beleza Agora a gente vai ter que colocar, então Uma melancia na cabeça dele Um watermelon Temos aqui Uma grande e bonita Melancia Nossa, eu até fome Vem aqui, Klebim Presta atenção Aí, ó Você tá com uma melancia na cabeça agora Boa! Vamos só pra tu não ficar movendo teus pés assim A gente junta assim, ó Isso Tá maravilhoso Olha isso Caraca Tá, beleza Ele tá ali Ele tá bugando bastante Então a gente vai ter que arrumar isso primeiro E a melancia sumiu Klebim Fica certo, Klebim Pelo amor de Deus, mano Você tá bugando todo Você tá bugando todo Ai, meu pai É por causa do braço dele O braço dele tá todo errado, ó Ai Eita Eu acho que ele não tá bem Eu acho definitivamente que ele não tá bem É, o senhor vai ter que ser eliminado Aí, vamos pegar isso aqui Olha pra trás Vamos te colocar no lugar, bicho Presta atenção Pra te colocar no lugar é só te pegar aqui E pronto Você tá no lugar Você não consegue mais sair daí Já fizemos tudo que a gente precisava então Agora é só colocar a melancia A gente pega a melancia A gente coloca ela aqui, ó Agora a gente pega a Kunai E vai Aê Eu sou muito bom, né Vamos tirar daqui, ó Agora vamos preparar Pra faca Ah, vamos botar mais uma melancia aqui E, ó E aí, agora Agora é a faca Tem que ser a faca Aí, ó Vamos Ih Aê, doida Acertei Aí a gente pega Ué Você viu o que aconteceu? Então você nunca mais vai ter visto Aí, ó Agora, por último É acertar com uma arma Então vamos pegar Minha arma especial É Tá, vamos colocar aqui A munição Aê Onde é que Onde é que É aqui É Ok Vai Só uma bala? Por vez? Pera aí Aí Ok Ô, senhor Me desculpe, eu tinha esquecido É muito fácil atirar na melancia Com a minha arma nova, velho Olha a minha arma Que incrível que ela é Essa é uma Eita, eu tirei a bala da arma Sem querer Tem que segurar aqui na frente É uma arma de Klebins, velho Olha que incrível isso, mano Você gostou, Klebins? Você gostou da minha arma? Olha só, ela fala Você viu? Tu também, ó Viu? Todo mundo aqui fala Todo mundo aqui consegue Todo mundo aqui tem como falar, né? Todo mundo tem Mark Wilde mandou Põe um Klebim pequeno Dentro da boca de um normal Pode ser morto se quiser Então vamos fazer isso agora Vamos pegar aqui Cadê? Cadê a minha arma de pegar Klebim? Essa daqui Vamos botar ela aqui Presta isso agora, Klebim E aí, bicho Vamos pegar um Klebim vivo Por que não, né? Vamos fazer um bem pequenininho Que é pra poder caber Aí, ó 0,1 Eu acho que é um tamanho essencial Beleza Paunado Vamos pegar ele aqui, ó Aí, ó Vamos pegar esse cara Ele tá Calma Calma Peraí Aí, ó Consegui pegar ele por inteiro Vamos abrir agora a boca desse daqui Klebim, abre a boca Abre Deu certo Só que ele caiu por direto Pega aqui, ó Aí, ó Bota na boca Bota na boca Assim, ó Não, era pra mastigar Assim, ó Assim, assim vai dar certo Pesta atenção agora, Klebim É o teu lanchinho, velho É o teu lanchinho Aí, ó Pode Engole 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 tudo Engole Engole ele aí Engole Vá pro chão, então Nunca você briga comigo Cadê ele? Cadê ele? Você comeu? Ah, você comeu ele, então Aí, rapaz Parabéns Parabéns Vai ganhar um presente Cadê o presente? A arma de Klebim Na sua cara O que que você falou aí, Klebim? Entendi Graciel C. Cavallari Mandou Escreve alguma coisa com Klebim Um pouco difícil, né? Na verdade Na verdade Não parece ser Vamos fazer, então Esse processo de escritura, velho Pra isso a gente vai precisar De alguns Alguns artefícios Por exemplo Desligar a inteligência artificial deles Foi embora Acabou Acabou Vamos pegar agora Vamos colocar aqui Alguns Klebim Eu quero fazer Uma escrita aqui, né, mano? Ué Ué Cadê? Aqui Tira esse daqui Meu Deus do céu O que que tá aparecendo Esse Klebim tudo maluco? Bom, vamos começar esse processo Eu já coloquei eles Mais ou menos No lugar certo Eu espero que isso Vai dar boa, tá ligado? Agora a gente vai tentar Fazer isso de um jeito interessante Aqui, ó Vamos pegar aqui Vamos começar a arrumar O negócio todo Aí, ó Quase terminando aqui Os últimos retoques E pronto Pronto Tá escrito Olha só Que maravilhoso Uma escrita No Boneworks Agora se eu pegar a minha Nimbus Cadê minha Nimbus? É pra gente conseguir Quem é que já conseguiu entender O que que eu fiz aqui? Aí, ó Dá like no vídeo, velho Maravilhoso Olha só Como ficou incrível o meu like Tá meio tortinho Mas dá pra ver, tá ligado? Se o cara forçar a visão O cara vê que é um Que tá escrito like aqui Então dá like no vídeo Eeey Que animador mandou Faz um jogo de futebol Com os Klebins Quero ver Então vamos tentar fazer isso, velho Eu não faço a mínima ideia Como é que eu vou fazer Mas a gente vai tentar Vamos tentar fazer uma coisa Porque O Fordlet Mesmo depois de morto Os caras ainda querem atacar ele A minha ideia então Vai ser o que, velho? Eu vou deixar ele assim Aranhinha E eu vou colocar ele Na bola Pronto Ele tá na bola agora E se o cara der um soco na bola A bola ainda assim vai E ele tá ali embaixo Então tudo que eu tenho que fazer agora É colocar os gols E o jogador Aí, ó Vamos só delimitar aqui Onde é que vai ser os gols Aqui, ó Aqui vai ser Um gol E aqui vai ser outro gol Vai Olha só Os dois gols do mesmo tamanho Aham Vou botar aqui certinho, ó Todos eles do mesmo tamanho Maravilhoso Agora a gente só tem que colocar então aqui, velho Os Klebins Pra bater no No Kleblet Né Que na verdade vai ser a bola Que vai ser o Kleblet Ai meu Deus Já tá todo bugado Vai Eita, pega Preferência um Klebim Que não fique grudado Na existência Vai lá Aí, ó Aí, ó Eles já estão tudo brabo Eles já estão tudo brabo Vamos colocar quatro Eles estão todos se afastando Eles estão com medo da bola Esse aqui tá fazendo Esse aqui Ele tá indo Ele tava fazendo capoeira Ó, ó Ó como ele vai Ó Aí, ó Nossa, aquele lá mandou bem também Pera, deixa eu jogar a bola neles Que obviamente eles não tão vendo que a bola tá aqui Ô gente Cês tão Cês tão vacilando aí, gente Vai lá, gente Joguem a bola Olha aí A bola viva A bola tá viva Ninguém tá A minha ideia não deu muito certo A minha ideia era fazer isso daqui pra eles chutarem a bola Aquele ali tá se socando Aqueles ali eu não sei nem o que eles tão fazendo, tá ligado? Ó, ó Aquele ali vai Não, ele não vai Esse daqui se jogou de novo Não, numa última tentativa desesperada A gente faz o que? Vamos fazer isso daqui, ó Vai, vai Ah, não tava ligado o negócio Cadê a bola? Gente, cadê a bola? Cês jogaram Toma na tua cabeça Nossa, ele grudou no cara Nossa É, tá bom Não fui eu que fiz isso Não Meu Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau